Música Sempre feliz de você estar contando com atletas de qualidade, né? É lógico que ainda tem alguns jogadores em transição, mas já começa a ter uma definição daqueles que já poderão estarem atuando, né? Isso deixa a comissão técnica feliz e com algumas opções. Olha, a gente sabe das dificuldades de contratações, né? Pelo mercado, pela parte financeira. Hoje eu penso em dar moral para esses jogadores que aqui estão, dar oportunidades, aqueles que souberem agarrar, sem dúvida, vão poder ter a oportunidade de iniciarem jogando. Rodrigo, no último jogo, um empate contra o Tom Benz, três jogadores titulares, no início da partida você já não pôde contar com eles, além do Vitinho que iniciou o jogo e se contundiu. O que mudou essa semana agora para esse jogo lá em Erechim? E queria que você falasse um pouquinho da situação real do jogador Vitinho e também do jogador Ronaldo, se você já conta com ele para poder viajar, ele que praticamente deverá estar regularizado na CBF. A situação do Vitinho, ele está em tratamento. Foi uma pancada forte que ele teve no tornozelo. Estamos aguardando uma definição do departamento médico da fisioterapia para estar liberando esse atleta. caso ele tenha uma liberação, vamos ver como que ele está também sentindo esse local da lesão, não adianta você ter um jogador que não esteja 100% na sua parte física para estar jogando, jogador limitado. Então, nós esperamos contar com atletas que estejam em condições de atuar. Lógico que se o Vitinho estiver bem, é um jogador que a gente conta, um jogador que encaixou dentro do sistema, vem fazendo boas partidas e aguardando a definição do departamento. Rodrigo, mais uma vez você vai ter que mexer no seu setor de meio campo por conta da ausência do Matheus Cancian, que recebeu o terceiro cartão amarelo, volta o Tizen. Em relação às características do adversário, as características do campo de jogo, é possível você manter o Carlos e o Murilo com a vota do Rodrigo Tizen, mesmo sendo aí três jogadores que não tem a qualidade do Cancian para sair jogando, mas por conta da característica do jogo, mexer o menos possível nesse meio campo. É uma das possibilidades desse trio de volantes? São atletas que já se adaptaram, vêm jogando junto sempre que sai um, entra outro, mas sempre está esse trio ali, sempre um dos três que estão participando ativamente dos jogos e como aconteceu no jogo passado. Saiu o Rodrigo, a gente manteve o triângulo com algumas diversificações no sistema, mas sempre mantendo os três. E agora vamos estudar a melhor formação novamente, sabendo que o adversário tem uma qualidade muito boa do meio para frente, time rápido, time agudo, sabendo lá essas peças e nós desenvolvermos o nosso jogo. Rodrigo, você contou com o Rondinelli nesse jogo com o Tom Bessa, empate 0x0, fez a sua estreia, chegou, já jogou. Agora com uma semana mais ambientado ao clube, ele é daquela região lá do sul do país, inclusive já jogou lá no Colosso da Lagoa. Será um jogador também importante por conhecer a região e o estádio? Olha, acho que independentemente de você conhecer a região, o estado, tudo vai da qualidade do atleta. De repente você conhece tantas coisas, chega dentro do campo e não consegue render. Então vai pela qualidade do atleta. O Rondinelli é um jogador muito qualificado, tecnicamente muito bom, um jogador que tem um passe refinado, consegue achar os seus companheiros à frente, vem demonstrando isso durante a semana, está evoluindo na sua parte física, que é essencial para aquilo que nós colocamos de sistema de jogo, intensidade na frente, é um jogador que começou a se adaptar àquilo que nós estamos buscando. E eu tenho certeza que vai ter uma melhora acentuada daquilo que ele foi no jogo passado. Rodrigo, no Campeonato Paulista você trabalhava junto com o Moacir, fazendo aquele trabalho de observar adversários, não só com o Moacir, mas para a diretoria do Botafogo, que montou esse time da Série C. E uma coisa ficou muito marcada naquele time, que era de não conseguir uma vitória fora de Ribeirão Preto, foi conseguir apenas na penúltima rodada contra a equipe do Red Bull. A gente está vivendo uma situação semelhante, mas o Botafogo está na parte de cima da tabela, está liderando a competição. É o momento de tentar voltar, no caso de Erechim, com os três pontos, ou você ainda mantém aquela filosofia de jogar fora, um pontinho dar de bom tamanho, e depois tentar vir para Ribeirão Preto e vencer a partida? Como é a sua leitura em relação a essa pressão de não vencer fora de Ribeirão Preto? Eu não vejo pressão, é lógico que a gente, nenhum jogo que a gente jogou fora, jogamos para empatar, até as formações, as trocas que a gente fizemos no jogo. Então, sempre jogamos para buscar o resultado. Se jogar assim, todo mundo que joga em casa tem a obrigação de ganhar, e o adversário que vai fora tem que, pelo menos, trazer um empate. Então, a gente ficava meio confusa a pontuação. Então, nós temos que, você respeita o adversário quando vai jogar fora, mas colocando a sua filosofia, tentando buscar o jogo, tentando vencer. É lógico que a gente fica, quer logo vencer fora de casa, mas isso daí a gente não coloca como uma pressão, e sim como uma coisa que vai acontecer naturalmente. Na próxima sexta-feira, se encerram as inscrições para o Campeonato Nacional da Série C. Quatro reforços chegaram. Você está satisfeito com os quatro? Chegou o Marques Vinícius Zagueiro, defesa do Botafogo, não sofre gols a cinco jogos. Também chegou o atacante Ronaldo, lateral esquerdo Vicente. O que você pensa aí com esses atletas, Rodrigo? Está pronto já para conseguir o acesso com o que tem na mão? Olha, para a gente conseguir o acesso, primeiro nós temos que classificar. Vamos buscar a nossa classificação, vamos trabalhar de degrau em degrau. A competição está muito acirrada, a competição muito difícil. Esse ano não tem ninguém que está dando os pontos para o adversário com tranquilidade. Todo mundo está suando para vencer seus jogos. Aí sim, a gente buscando uma classificação que a gente está almejando, a gente começa a pensar em algo mais. Lógico que os atletas que chegaram vão nos ajudarem, até porque são atletas que vinham atuando, não estavam parados, estavam jogando em seus respectivos clubes. Então, só de chegar na parte física já com o ritmo de jogo, isso é essencial para nós colocarmos dentro do trabalho. Rodrigo, para encerrar da minha parte, como é que foi, como é que está sendo a sua conversa com o Francis, que ele veio aqui e disse que está bem, que existe a possibilidade de jogar. Como é que é? Você pretende utilizar o Francis logo de cara ou manter uma arma no banco de reservas? Primeiro, vamos estar sentindo se ele vai viajar. Vamos estar sentindo se o Francis terá realmente condição de jogo. Hoje, no treino, vamos dar uma observada melhor. Acho até porque você, como falei do Vitor, podemos levar um jogador que não esteja 100% apto a desenvolver aquilo que nós pedimos dentro do campo. Então, nós temos que estudar bastante esse caso para, de repente, nem prejudicar tanto o atleta nem o próprio clube.